Eu venho vindo de uma selva bruta Pisando em terras que só Deus olhou Mãos calejadas e o rosto suado Meu coração carente de amor Eu não cheguei a conhecer meus pais Não aprendi a ler nem escrever Mas fui formado na escola do mundo Quantos tropeços pra sobreviver Talvez encontre alguém para cuidar de mim Porque eu não sou bicho pra viver assim Eu me criei no ventre das montanhas Olhando alto sem nada enxergar Trago no peito uma força estranha Querendo sempre com Deus conversar Queria tanto entender o mundo Que o homem pensa que já entendeu Talvez melhor é ser um vagabundo Do que ser dono sem ter nada a ser Talvez encontre alguém para cuidar de mim Porque eu não sou bicho pra viver assim Eu venho vindo da terra do ouro Esse tesouro eu nunca acolhi Mas eu garanto que não tenho culpa Porque da luta eu nunca fugir E se alguém puder me ouvir Estou pedindo muito descontente Sou um sofrido homem das províncias Sou lá do mato, mas também sou gente Talvez encontre alguém para cuidar de mim Porque eu não sou bicho pra viver assim O cheio e o mesmo Exactly Legenda Adriana Zanotto